Bom dia, tudo bem? Já acordei agarrada na cozinha, meu amor. Gente, acabei de postar o vídeo de ontem. Fui dormir três horas da manhã. Acabei editando o vídeo, tá? Então dá uma moralzinha aí, tá? Tô aqui já cozinhando peito de frango e vou mostrando tudo que eu vou fazer ao longo do dia aí pra vocês, tá bom? Vocês piscaram, eu estou na rua, meu povo. Cristiano foi abastecer, ele foi ali pegar mais uma cerveja pra ele e eu vou lá no EPA. Falei pra vocês, tem um supermercado aqui perto de casa? Chama EPA. Eu vivo detonando esse supermercado, gente, não é à toa. Eu não sei porque eu ainda insisto em comprar alguma coisa lá. Aí ontem eu comprei um sorvete, o sorvete tá ruim e eu vou lá trocar. Ah, mas eu vou trocar sim. Chegou a pedra do cooktop. Troquei o sorvete que eu peguei esse aqui, ó. Trufadinho dessa marca aqui, ó. Essa marca é razoável. Não é das melhores, não, mas esses aqui, ó, trufado, tem de ninho. Esses aqui são bem gostosinhos. Aí eu peguei. Tô fazendo um feijãozinho aqui, ó, pra almoçar. Eu tenho arroz pronto. Isso aqui é o molho. Eu vou fazer uma lasanha pra Carol. E aqui o frango já tá cozido e eu vou desfiar ele daqui a pouco. Me conta aí o que vocês estão fazendo. Eu tava ali deitada, gente. Fui descansar um pouquinho. Porque sabe que horas que eu fui dormir? Três horas da manhã. Editando o vídeo de ontem. Acordei cedo, era sete e quinze. Dormi só quatro horas. Então, eu tinha dormido quatro horas. Então, agora eu deitei ele um pouquinho. Tirei um cochilinho, acho que de meia hora. Vou ver o que mais tem pra fazer aqui. É, Carol já picou. Zé, agora só picão. A lasanha dela tem que montar, mas a lasanha dela é facinha. É, eu tenho que trocar minha roupa de cama, que eu já quero minha roupa de cama limpinha. Mas isso eu vou trocar à noite, antes de sair. Acho que eu vou tomar um sorvetinho, né? Pra refrescar um pouquinho. Só o picão pronto. Lasanha da Carol pronta. Cristiana e a Carol vão comer alguma coisa. Eu já lanchei. Agora, gente, eu vou tomar meu banho, que eu vou fazer uns cachos no meu cabelo, tá? Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ah, eu esqueci de falar. Ah, eu fiz unha. Pé e mão. Passei Madonna e beijo. Então, deixa eu ir tomar meu banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.